Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, fui relatora do projeto de lei que hoje temos em mãos, subordinada à temática da proteção dos direitos individuais e comuns à água, e recordo-me bem de, no parecer sobre a mesma, ter considerado curial reconhecer e louvar o ato de cidadania que consubstancia a apresentação desta iniciativa, seja pelo seu alcance, seja pela mobilização conseguida que envolveu um assinalável número de cidadãos signatários, todos eles titulares do direito de iniciativa legislativa. Os cidadãos referem que é crucial assegurar em Portugal a universalidade do direito humano fundamental à água e ao saneamento, bem como a proteção das funções da água e, bem assim, a continuidade da sua fruição como bem comum, essencial à vida e a todas as atividades produtivas. Entendo ainda ser digna de registro a dimensão dada pela iniciativa aos valores e princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa quanto ao domínio da água. Constituição que consagra que a incumbência prioritória do Estado à adoção de uma política nacional da água, com aproveitamento, planeamento e gestão racional dos recursos hídricos, decorrendo tal missão da tarefa de promoção de desenvolvimento económico e social a desenvolver pelo Estado. Feito o reconhecimento, saúdo cerca de 44 mil cidadãos e a sua comissão representativa. Esta iniciativa procede, assim, à revogação de aspectos da lei da água e do regime da titularidade dos recursos hídricos. Senhoras e senhores deputados, o mote está dado. Esta iniciativa tem de ser vista quanto ao alcance da sua redação, claro está, mas também muito para além dessa redação em concreto. Na verdade, a sociedade desafia os deputados da nação a voltarem a debater sobre qual deve ser o papel ou papéis do Estado, se o Estado regulador, se o Estado gestor, se o Estado prestador. E eu diria mesmo o papel de Estado vendedor de todos e quaisquer ativos estratégicos, ou ainda o Estado liquidatário das águas de Portugal e da autonomia do poder local. Faz todo o sentido este questionamento. Afinal, a maioria PSDC da SPP introduziu em setembro de 2011, na primeira atualização do memorando de entendimento a águas de Portugal no plano das privatizações, para, em março de 2012, na terceira atualização em face da contestação, maquilhar a opção, parecendo infletir. Surge então a ideia da concessão do grupo, relativamente à qual não nos revemos. Sejamos claros, na essência, a discussão é sobre a necessidade do Estado não se demitir, nem ser dispensado, da persecução do interesse público relativamente a um bem único e fundamental, a água. senhoras e senhores deputados, na área do ambiente, mais do que a política do PowerPoint, o Governo tem-nos habituado à decisão de subtão. Quanto menos se espera, eis que se fundem institutos, se vende património público, como a Casa do Ambiente e do Cidadão, se aprova um regulamento tarifário para os setores das águas e dos resíduos, se liquida a empresa geral de fomento. de subtão, entre uma audição regimental na Assembleia da República e uma deslocação à Nova Iorque, se anunciam profundas alterações ao nível do setor das águas, seja quanto ao modelo territorial das águas de Portugal, seja quanto à reorganização corporativa do grupo. Estamos esclarecidos. Nos últimos 20 anos, a evolução do acesso e qualidade de serviços prestados permitiu que 95% dos portugueses passassem a dispor de serviços de abastecimento público de água, 99% da água controlada e de boa qualidade, 80% das águas residuais urbanas são tratadas. Permitiu, chegados a 2014, que 300 praias tivessem podido hastear a bandeira azul. Mas há o reverso da medalha que as intervenções anteriores à minha aqui não referiram. Nos últimos 3 anos, 3 quartos da legislatura deste Governo, sem que nada fosse feito por quem tanto criticou o anterior Governo, cresceu o déficit tarifário. Já vai em 600 milhões de euros. As dívidas dos municípios não pararam de aumentar, alcançando 500 milhões, 500 milhões de euros, mais de 3 vezes o valor pelo qual foi alienada a Empresa Geral de Fomento. Nos últimos 3 anos, os municípios e o país foram atirados para um ponto em que, sem reestruturação do setor das águas, seria necessário um aumento médio da tarifa em 70% para obter o reequilíbrio financeiro dos serviços de água e saneamento. Ora, aqui está o alibi da maioria de direita. O Estado é irremediavelmente ineficaz e incapaz. Insinuam. Com ameaças destas, força-se uma reforma do setor das águas alinhada, imagina-se, com o crescimento verde, em torno da agregação dos atuais 19 sistemas multimunicipais em 5 sistemas de maior dimensão, maximizando ganhos de escala e de gama, com benefícios para a tarifa, atenuando a disparidade tarifária e normalizando a relação com os municípios. 5 sistemas mais apetecíveis para o setor privado, claro está. É neste quadro que acresce a importância deste debate e desta iniciativa em particular. Quanto à iniciativa legislativa, podemos situar-nos exclusivamente na indisponibilidade absoluta que efetivamente revela em aceitar situações, digamos, de menor porte, quanto ao envolvimento dos setores público e privado, ou antes ler que o seu espírito é o de travar uma política, a política em curso, que pretende transformar a água e o serviço público num negócio altamente lucrativo para o setor privado, o que obviamente não acontecerá sem custos de diversa ordem. Ler que o espírito desta iniciativa é o travar uma política, a política em curso, diga-se, que é pretexto de uma reestruturação do setor da água, mas não faz do que retirar competências às autarquias, desde a definição tarifária à quase obrigatoriedade de fusão das empresas multimunicipais de água e saneamento em grandes unidades empresariais. Não para ser vendidas, afinal, quem é que falou de privatização da água, mas subconcionadas, era o último dos motos. E subconcionar tudo, subconcionar tudo de alto a baixo. Senhoras e senhores deputados, A água não é um bem meramente mercantil, mas público. Não, esta não é uma tirada da oposição, senhores deputados da maioria. Esta afirmação vem da doutrina social da Igreja, concretamente do Papa Emérito Bento XVI. Mas, felizmente, também neste âmbito, os ventos que nos chegam da Europa são de mudança. A Comissão Europeia chega em 20 de dezembro do ano anterior, uma iniciativa de cidadania europeia. A água e o saneamento são um direito humano. A água não é um bem comercial, mas um bem público, subscrita por mais de 1 milhão e 600 mil cidadãos. E a primeira iniciativa de cidadania europeia que respeita os requisitos do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sob a iniciativa de cidadania. Uma iniciativa que convida a Comissão a propor legislação que implemente o direito humano à água e ao saneamento, tal como reconhecido pelas Nações Unidas, e a promover o suprimento de água e saneamento como serviços públicos essenciais para todos. E, estando ainda, a garantir que o acesso à água potável, segura e a saneamento é indussociável do direito à vida e à dignidade humana. e à necessidade de beneficiar de um nível de vida adequado. Uma iniciativa que levou a Comissão a que a Comissão tivesse convidado os Estados-membros, agindo no âmbito das suas competências, a terem em conta as preocupações expressas pelos cidadãos e a encorajá-los a intensificar os seus esforços no sentido de garantir o fornecimento de água potável, segura, limpa e economicamente acessível e saneamento para todos. De garantir e melhorar o acesso à água e ao saneamento, ou seja, a qualidade, a acessibilidade e um custo abordável. Senhoras e senhores deputados, a Diretiva Quadro da Água reconhece que a água não é um produto comercial como outro qualquer, mas um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal. A água é um direito humano fundamental, um bem público e social cuja gestão não deve ser ditada por lojas mercantilistas e economicistas. Saibamos, saibamos todos, estar à altura deste desitrato e da expectativa que tantos cidadãos e tantos cidadãos colocaram nesta iniciativa, que deverá naturalmente ser trabalhada na especialidade. Como em qualquer outra iniciativa do género, não há deferimentos tácitos, mas se há retorno que estes milhares de cidadãos têm de obter, é o dever o seu projeto de lei debatido em sede de comissão, em sede de especialidade. Tanto mais que o exemplo de envolvimento numa iniciativa legislativa popular ocorre com muito pouca frequência, quase nunca mesmo. E o facto é que as duas anteriores que me lembro e penso que foram únicas, tiveram depois frutos. Entendemos dever, entendemos grupo parlamentar do Partido Socialista, dever concorrer para o reconhecimento de mérito deste tipo de iniciativas e o nosso voto terá de partida esse propósito. Muito obrigada.